E hoje temos um projeto muito top, muito especial, que é... Tcharam! Não, vejam só este maquinão, hein? As linhas, a carroçaria desportiva, o teto panorâmico, hein? Quem é que não quer uma coisa dessas? Toda a gente. Aliás, até os paizinhos vão querer dar uma volta. Portanto, se não têm ainda uma caneta nem um bloco, vão buscar num instantinho. Enquanto eu vos mostro, dou mais uma voltinha. Já espero mais uma voltinha, ok? Já está? Preparados? Então, vocês perguntam assim, Joana, como é que tu vais conseguir fazer este reciclo em 45 minutos? Bom, só mesmo quarta-lheiria pesada, por isso hoje tenho comigo a 1ª Sargenta Boss do Restauro, a meia de mil ofícios, a inconfundível e imparável, Margarida Lopes. Obrigada, boa tarde, Joana. É sempre muito simpática. Obrigada. Ora bem, eu estou então neste projeto e espero motivar toda a gente aí em casa, porque os mais pequenos vão adorar mesmo ter um brinquedo destes. Já. E então, Joana, vamos dar início. Vais deixar alguma mensagem aos teus fãs? Beijinhos a todos. Sabes, tens aí toda a gente à espera. Se há mulher que faz este projeto em 45 minutos, és tu? És muito simpática. Portanto, vamos começar? Vamos começar, sim. Antes de começar, coloquem as vossas questões, já sabem que estão à vontade para participar. Hoje temos aqui um tempo mais apertado, temos de estar um bocadinho mais concentradas no projeto, mas sempre que possível eu vou responder, se ficar alguma coisa para responder. No final nós vamos tirar 10 minutinhos mais ou menos para respondermos com calma. Ok? Então vamos começar. Vamos dar início. Vamos pôr o primeiro e começar. Mãos à obra. Vamos mostrar aos nossos clientes o que é que... A matéria-prima quero, se for favor. O que é que vamos precisar para fazer este projeto. Exato. Então, primeiro precisamos de uma placa. Exatamente. De casquinha. Aplainada. É uma placa. Com 60x30. Sim. Essa placa é a placa maior que eu usei para fazer a base do triciclo. Ok. Portanto, ou seja, é onde vai ter o suporte das rodas e a nossa base do nosso triciclo. Essa é a maior. Sim, sim. Depois temos uma placa de casquinha também de 60x30. Exatamente. Essa é a placa que eu vou fazer o corte, sim. Aqui vou fazer todo o trabalho de serrar, furar e essa é feita nesta placa e será este assento que vai suportar depois o nosso pequenino sobre ele. Joana. Depois temos aqui esta. Essa é o que eu vou usar para fazer o guiador, portanto a parte da frente, ou seja, onde vai ter a parte ilustrativa, que neste caso já temos aqui uma linda ilustração feita pela Joana para o seu Tomé e é a parte que eu vou usar também para o guiador. Depois temos esta trava. Essa trava é a parte estrutural, ou seja, é a parte, digamos, mais importante porque é onde vai haver o suporte dos pés e este travamento por causa do peso e da estabilidade do triciclo, portanto é feito em três cortes, dois pés e uma trava. Uma trava. Exatamente. E depois temos esta cavilha. A cavilha é realmente uma cavilha que eu vou cortar e que vai ser então aqui o suporte para as mãozinhas e vou fazer também o corte e a furação. Ok. Aqui. Vamos precisar também de rodas. Pronto, isso é. Quatro rodas. Aqui dentro do Leroy Merlin tem várias rodas, modelos, portanto vocês podem escolher, nós escolhemos este modelo, mas há outros também. Como vai ter algum peso, resistir a algum peso. Sim, ele tem uma resistência para 30 kg, portanto acho que é suficiente. Sim senhora. Depois vamos precisar de uma régua. De uma régua, exatamente, que é para as marcações do nosso lápis e uma borracha que não temos aqui, mas pronto. Mas tu não tem ganas, Margarida, por favor. Às vezes, Joana. Sim, obrigada. Não, nunca. Depois vamos precisar. Ora bem, essa é a ferramenta que eu acho indispensável, embora este projeto também possa ser feito todo com uma serra, se por acaso não tiverem, mas eu aconselho, é sempre uma ferramenta muito bem-vinda, o tic-tic não é uma coisa muito cara, não é uma ferramenta muito cara e dá sempre muito jeito para todos os projetos que se queira fazer, independente desse. Sim. O serrote que já tinhas falado. Pronto. Temos o serrote e a caixa de esquadrinha que também vamos usar. Vamos precisar de um grampo. De um grampo, sim, convém. Portanto, essa é a parte que também convém ter. Uma grosa. Uma grosa. Uma grosa. Isso é a parte final. Portanto, vamos ter a grosa, em que eu vou usar depois vou explicar paraquê e as lixas para fazermos então a parte do acabamento, digamos. Da madeira. Da madeira, exato. Para a montagem, vamos precisar. Para a montagem, exatamente. Temos aqui a parafusadora, que vai fazer de parafusadora e furador, portanto vai fazer as duas opções. Tem as duas opções. Para furar temos uma broca de 3 milímetros. Uma broca escariadora. Uma escariadora, exatamente, que nos vai ajudar. Temos as duas. Vamos precisar das duas. Neste caso vou só usar a escariadora porque ela tem profundidade para fazer, porque eu só vou furar esta peça. Pronto. Se fosse esta peça, aí precisava de uma broca. Só a broca. Exatamente, só a broca. Ok. Vamos precisar de cola branca. Cola branca, sempre sim. Cola branca é necessário. Ah, os parafusos, claro. Os parafusos para a montagem. Temos também vários tamanhos de parafusos, portanto temos parafusos para estas traves, que são os maiores. E depois temos os parafusos mais pequenos para as rodas e para o encosto e para todo o resto. Temos aqui 3 tamanhos de parafusos, sim. E vamos precisar de uma ponteira? De uma ponteira para a trovar a parafusadora. Neste caso eu já tenho ali. Pronto. Penso eu que a nível do material temos os acabamentos. Temos os acabamentos, falamos no final. Isso vamos falar no final. E agora acho que vamos dar início porque o tempo aqui é precioso. Bora. Vamos embora. Ora bem. Ah, isto que vais precisar. Então, Joana, eu vou precisar disto e vou-te pedir, se faz favor, eu já coloquei, portanto, 3 rodas e vou-te pedir, se não te importas, de me colocar aqui a quarta roda e vou-te dar a caixinha com os parafusos e tens aí a parafusadora ou vais a parafusar à mão. Não, vou parafusar à mão. Eu, então, sim, vou dar início a esta peça que é a única peça que eu deixei toda por fazer. Digamos que, como o tempo não nos permite fazer este projeto do início ao fim, eu fiquei com esta peça na qual vou fazer as marcações, vou fazer a furação e vou cortar, portanto, o tico-tico e deixei esta peça, que é o nosso guiador, que também vou usar, então, a nossa caixa de esquadria e vou também fazer a furação. Portanto, vou dar início com esta. E este ângulo que está aí na flaca? Este ângulo, exatamente, dizes bem. Eu tenho aqui 3 peças em que lhe dei um ângulo 10 graus e isto já foi feito em casa porque realmente demora algum tempo, Joana, eu usei, para fazer este ângulo, é tão pouco, usei a grosa. Este aqui, como era, pronto, já era mais complicado, onde é que está? Este. Este aqui tem também, como tu vês, este aqui já fiz na caixa de esquadrias. São 3 peças que têm o ângulo? São 3 peças com o ângulo, portanto, tenho o travamento, que é esta peça, aqui em baixo, que é esta, tenho esta peça e tenho o guiador. Portanto, todas elas têm que ter o mesmo ângulo para depois acertarem todas. Ok. Ora bem, então, eu vou dar início aqui à minha marcação. Ok. Eu vou pôr aqui estas peças que não vou usar. É sim, eu já estou quase a acabar e tu não nem começaste. Ok, Joana, é assim. Pronto. Ora bem, então, eu vou aqui fazer a marcação para fazer o corte. E esta marcação, Joana, eu vou fazê-la. Vais fazê-la desse lado. Portanto, temos esta peça que tem 20 centímetros aqui de largura e eu vou marcar aqui 11 centímetros. que foi as medidas que... 11 centímetros para começar a fechar o ângulo. É para fechar o ângulo, exatamente. Vou marcar aqui os 11 centímetros. Isto aqui convém realmente... E então, esta parte é onde vai levar o guiador. Portanto, ele vai encaixar aqui. Portanto, eu vou ter que fazer este ângulo a terminar aqui na parte do guiador. Portanto, agora... Ou seja, tem a mesma medida que o guiador. Esta parte aqui tem a mesma medida para a entrada do guiador. Portanto, agora vou fazer aqui a marcação. Esta é a parte que nós temos que... Cortar. Cortar. E eu vou já falar dessa parte. É se vais cortar com o tico-tico. Eu vou cortar com o tico-tico. E em relação ao tico-tico, embora seja uma ferramenta que nós sabemos que poderá ser perigosa, no sentido de ter alguma atenção. Temos que ter a peça bastante segura, bem fixa. E para isso vou usar aquele grampo. Portanto... Pronto. Se não tiveres um grampo, também à ajuda de uma pessoa é o suficiente para... O melhor é ter um grampo, porque o tico-tico convém não estarmos só nós. A peça estar mesmo fixa. O tico-tico e a peça têm que estar fixa, está bem? Pronto. Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou dar início, então, aqui ao meu corte. O melhor é sair daqui, então. Vais começar a cortar. Ah... Não. Pode estar aí, Joana. É super seguro. Pronto. Estes grampos são ótimos. Sim. Temos que ter a certeza, então, que a peça está fixa, está bem? Ok. Aqui... Vou ligar isto aonde, Joana? Tens aí atrás uma tomada. Pronto. Vou ter que ligar. Olha, já acabei. E esta parte, eu quero falar um bocadinho do tico-tico, é só uma questão de termos algum cuidado. Pronto. Termos algum cuidado, porquê? Porque é uma ferramenta que tem uma serra e corta, portanto. Pois. Convém estar presa e termos, então, alguma concentração nesta parte dos cortes, sobretudo dos cortes, é preciso, realmente, é onde as pessoas têm que ter algum cuidado. Ok. Então, eu vou dar início, portanto... Um do meio. Faltou, caos. Ficou aqui um bocadinho. Ora bem, está feito então o nosso primeiro corte, agora vamos virar a peça e vamos pôr o grampo deste lado, que agora dá mais jeito, e vamos apertar novamente, a peça tem que estar realmente bem fixa, Joana, que esta parte é importante, está bem? E então vou dar aqui o meu início de corte. Ok. 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 Pronto, Joana. Ok. Está feito. Tira o colchão. E pronto, então temos aqui esta parte, com o nosso corte, portanto que é exatamente igual a esta, e agora vou-te passar, se não te importas, para me dares aqui uma lixazinha. Portanto, aqui a parte da lixa é importante porque sendo uma madeira macia, ela acaba por ficar sempre com estes acabamentos, portanto temos que passar uma lixa, uma grossazinha fina. Ok. E vou-te pedir, se faz favor. Emprestas uma grossa? Porque eu vou começar... Emprestas-te a grossa e dás-me o carrinho. Ah, vou cortar ainda a cavilha. Portanto, agora vou cortar então a nossa cavilha. Temos aqui, é com a serra, a serra é a mesma coisa, portanto temos que ter algum cuidado, tendo em conta que esta serra é ótima. Está muito bem, Joana? Está boa? Está boa? Solta arranjo melhor. Pronto, esta serra é muito boa, é uma serra de madeira e realmente porta bastante bem. Pronto, Joana, passa-me então, vou aqui também. Não. Ah! És muito rápida. Pronto, esta parte das madeiras, já reparaste que esta madeira é bastante... Olha, vou aproveitar para dizer aos clientes que as medidas, enquanto lixo isto, que as medidas e o esquema de montagem depois vai estar disponível no site, ok? É um bocadinho difícil agora apanhar em tudo, mas depois está disponível a marcação das furações, o tamanho das peças, para vocês poderem realizar o vosso projeto. Pronto. Pronto. Agora vou então começar a furação, Joana. Vou então fazer... Esta é uma... Esta é algo que eu improvisei para ter aqui um apoiozinho. Ok. Como isto é uma cavilha redonda, pode-me escapar de maneira que se eu tiver... Ok. Este triciclo é para miúdos de idade? Joana, este triciclo é a partir dos dois anos, até aos quatro anos... Mas eu posso fazer um bocadinho maior... Bom, se calhar também chega uma oportunidade que já não queres andar triciclo, não é? Pois. Olha, Joana... Até com 18 anos já não convém. Não. Este é um triciclo mais ou menos que suporta até aos quatro anos. Ok. Ele tem segurança... Mas é possível fazeres a alteração... Olha, já aconteceu aqui uma coisa que supostamente não estava bem preso. Ok. Portanto, às vezes acontece, não é verdade, Joana? Seguro ao contrário. Pois. Ele não está a sair. Pronto. Isto é, sim. Vai cá. A Joana resolve-me aqui este problema prático. Ah, então, mas é porque tu não está apertada. Pois. Ah, pois é. Uma parte técnica que acontece. Vamos lá, embora então resolvam isso. Segurei. Olha, eu vou já começar a furar. Já tem as marcações feitas aí. Pronto. Exatamente. E a problema é que ela está a falhar aqui. É... Acontece... Pronto, nós não queríamos que isto acontecesse, mas... Ela aprendeu aqui. Ela aprendeu, mas nós vamos... Usa a minha. Toma. Exato. Então, mas eu preciso... Usa a outra broca. Ora bem, isto nada como... Precisa é tirar isto daqui, não é? Ah, essa é a banda forte! Ora bem. Ela não está bem apertada. Se eu conseguir agarrar daqui... É, mas esta aqui... Bem, Joana... Esta? Não está a apertar. Está a mear, tem. Está a mear, tem. Eu vou ter que ir buscar onde está. Peço desculpa aqui. Estas coisas lá na oficina também acontecem, portanto... Se tiverem alguma questão, vão colocando. Aproveitem este... Este bocadinho. É que estamos aqui em pânico. Ora bem, então vou fazer... Já acho que vou ter que sair para ir resolver este problema. Já conseguimos. Ainda não. Pronto. Eu vou fazer então a furação... Desta espécie... Que é onde vai levar o nosso acento. Preciso de tirar esta semência, não vai dar. Já está, Joana? Já está quase. Agora se eu não arranco aqui no dedo. Muito aleixo, não vale a pena. Pronto. Eu estou a usar esta broca escariadora. Portanto, ou seja, ela vai-me fazer... Vai-me perfurar um bocadinho, que é onde vai entrar o parafuso. Depois vamos pôr uma massa e para ficar o trabalho também mais perfeito. Já está, portanto... Já. A Joana já salvou aqui... E eu vou então cortar... Novamente... Isto material não é do Leroy Merlin, não é de qualidade? Pois, não deve ser. Porque se for do Leroy Merlin... Isto não acontecia. Isto não acontecia. Olha para eles. Ah, ela nem entra já. Os clientes estão muito sossegadinhos, não têm perguntas. É porque estão a prestar muita atenção, não é? Mas podem perguntar o que quiserem. Precidas ajuda para alguma coisa aí? Não. Pronto. Furo-as até quanto, mais ou menos? Joana, eu furo... Não, furo mais ou menos como isto é um parafuso que não é muito grande, portanto não preciso de furar muito. Se for maior, estas peças, por exemplo, furei mais para elas... Só parafuso entrar e deixar um bocadinho para a massa, não é? Sim, pronto, que é este caso. Não pode ficar à face. Ora bem, então tendo em conta que já temos os cortes feitos, os cortes que nos faltava, cortei a cavilha, já fiz a furação na cavilha, fiz a furação que vai ser depois para... O encosto. Pronto. E agora então vou começar a nossa montagem, pronto. Tendo em conta que o nosso projeto nunca poderia ser um projeto que iniciar e terminar no tempo previsto, de maneira que eu tive que preparar já algumas peças para vocês poderem ver também a parte final e a parte da montagem e realmente... Mas quer dizer, aquilo que tu fizeste nesta peça é igual para repetir nas outras peças? O que eu fiz aqui é o que tenho que fazer tudo. Portanto, tenho que fazer a marcação, depois da marcação tenho que fazer o corte, depois do corte tenho que fazer a furação e da furação fazem os acabamentos, não é? Os acabamentos de lixagem, faço os ângulos nas três peças que nós pretendemos e depois então passamos à montagem. Isto é um projeto realmente que é para ser feito a duas pessoas, três pessoas, portanto é de família, é para toda a gente estar a desfrutar um bocadinho e com algum tempo, não é? Pronto, isto é, nós agora estamos aqui um bocadinho neste decorrer de tempo, mas isto é para ser feito com alguma calma. Pronto. Ok. Então vamos dar início. Queres que o lixo, aí a parte, não estiveste a fazer quando fazes aqui a furação? Sim, eu já passei uma lixazinha, mas se quiseres podes passar. Ok. Pronto. Então agora vou mudar, vou mudar... Saem com lixa? Isso sai com uma lixa, sim. Estas madeiras, como tu falaste, pronto, são madeiras de casquinha aplanada, elas já são madeiras que já vêm bastante preparadas e em relação ao corte, portanto, tanto ao serrote como ao tico-tico, são fáceis, portanto, para este tipo de projeto eu uso muito estas madeiras, para além daqui do Lerrom, é que tem vários tamanhos, o que nos facilita um bocadinho a escolha para o nosso projeto, para não termos de comprar uma imensa madeira. Sim, pois vendem em muitos tamanhos, não é? É, há vários tamanhos, portanto é sempre ótimo para nos fazer realizar os nossos projetos. Pronto, vou mudar então aqui para a nossa parafusadora. Queres voltar para a minha? Já pode. Porque... Já está boa essa? Já. Espero eu que sim. Ela está, o problema era desta peça. Ah, pronto. Ela não está a treinar bem, aqui. Então agora vamos então dar início à parte, digamos que imaginemos que já fizemos todos os cortes, já fizemos todo o trabalho, esta é a parte da montagem, que é onde vai começar o encaminhamento. Vamos começar a dar forma. É importante dizer que eu vou mostrar aqui uma peça que vai surgir... De onde, Margarida? Pronto. De onde é que fez? Esta é o nosso assento, é o nosso encosto do assento. É o nosso. Digamos que eu, Joana, quando fiz o corte também convém nós aproveitarmos as madeiras, não fazer desperdícios, não é? E mesmo os bocadinhos que terminem, aguardem sempre, porque num próximo projeto ele vai... Vai dar, dá sempre, eu guardo sempre tudo, tu sabes como é que eu sou. Eu sei. Perigosa. Mesmo tudo. Então é assim, quando eu peguei, dá-me aí a... E qual é esta a amostra? A madeira. Quando eu comecei a fazer este corte, o que é que aconteceu? Eu fiz, direcionei o meu corte todo para o teu lado esquerdo, portanto, ou seja, aqui encostei a uma fase e aqui sobrou-me este pecado, na qual eu aproveitei e vou fazer o assento. Podem fazer este ou outro modelo qualquer, portanto isto agora é uma questão depois também do gosto. Não quiseste aproveitar a inclinação. Pode ser quadrado, eu aproveitei esta inclinação, mas pode ser a direita, portanto, aí fica também ao vosso gosto. Ok. Pronto, obrigada Joana. Nada Margarita. Então, vamos dar o início e era isso que eu ia falar sobre esta peça. É a primeira peça em que eu vou pôr um bocadinho de cola e vou a parafusar, então, à nossa base de assento. É a primeira peça a ser posta. Ou seja, ela vai ficar, portanto, aqui, ok? Eu vou pôr sempre, convém, é sempre bom reforçar um bocadinho. Isto vai ser tudo a parafusado, mas a cola ajuda, portanto, a estruturar mais a nossa peça. Ok. Não é preciso muito. O que é que é a primeira que vais pôr? Vai ser a primeira porque depois por baixo eu vou começar a pôr os pés e esta tem que ser a primeira. Ah, isto já não fica assim não? Portanto, não. Esta já não fica acessível. Aqui não é preciso muito, Joana, é só mesmo um bocadinho. E então agora, se calhar, vais-me os parafusos. Quais? São os, não os mais pequenos, mas são os outros. Exatamente. Pronto. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer, vou primeiro, vou fazer um apontamento já aqui aos parafusos, portanto, eles vão entrar um bocadinho. Ok. Pronto. Eu já tenho isto pré-mercado. Ok. Portanto, isto é assim? Não, é assim. É como tu quiseres, Maria. Pronto. Pronto. Ela tem que ter a mesma distância entre aqui e aqui. Joana, se tu me deres aí um jeito, segura-me só aqui. Pois. Pois. Mas espera. Então, eu vou pôr também a minha máscara. Isto é importante. Nós vamos partilhar agora um bocadinho aqui o espaço. Então, pronto. Segura-me só a peça, se faz favor aqui. Está no suíte? Ok. Pronto. Agora já não preciso. Obrigada. Nada. Isto não me dá muito jeito. Pronto. Agora, então, como vocês estão a ver... Não temos perguntas dos nossos clientes hoje. Não. Se tiverem perguntas, aproveitem, antes que a Margarete se vá embora. Não, mas podem perguntar sempre que nós estamos cá para responder. Pronto. Como vê, aqui está o nosso encosto do assento. Ok. Ele, como vê, entrou então nesta furação que eu fiz, rebati bastante para pôr massa depois, que vamos ter aí uma massa. Mas aqui vai levar os pés? Aqui ainda vai levar os pés, mas neste caso não vai levar a massa, mas nos outros vai levar. Pronto. E agora temos a segunda peça a ser encaixada, que é a peça da estrutura. Esta é das peças mais importantes do projeto. Portanto, os pés e esta peça é onde vai estar o suporte todo. Portanto, ela tem que estar centrada. Portanto, depois estão as medições que estão todas ali. O ângulo faz aqui... Não sei se dá para perceber, mas faz um pequeno ângulo. Que é o ângulo que vai acompanhar depois o guiador. Vai acompanhar o assento que é este, o guiador. Ok. Os parafusos, Joana, se a favor. São estes. São três parafusos. Pronto. Estes parafusos são maiores porque a peça também tem uma espessura... Exatamente. Ok. Portanto, temos que fixar... Pronto. Esta é a parte que depois vamos pôr a massa. Ok. Se tivermos tempo de fazer este... Pronto. Pronto. Como vês... Temos então... Muito bem. Gestei desta. Temos então esta parte que é a parte da estrutura. Como é que tu veste... Desaparafusaste o... Porque passou para baixo. Pronto. Então, temos agora os pés. Pronto. Os pés são... Então, o próximo passo é nós a parafusarmos estes dois pés... Tem uma furação já de lado. A estrutura. Já temos a furação. Portanto, eu vou centrar aqui. Dá-me mais um parafuso, a favor. Estes são os maiores, certo? Estes são os parafusos maiores, exatamente. Porque eles têm que passar justamente... A apanhar esta. Portanto, é onde vai haver a estrutura. Estes são de quanto? De sete. São de sete, sim. E tem... E fizeste uma... Uma cama já mais funda. Queres que eu segure? Para já não. Não estraves uma... Olha que isso é para o tomé. Eu sei. O tomézinho vai ter um princípio... Eu vou aí ajudar-te. É preciso fazer um bocadinho de pressão, não? É. A tua máscara. Cara bem, então vamos lá. Não pus é um dedo, se faz favor. E não pudemos cola. Ah, não pudemos cola, Margarida. Tinha, tira. Pronto. Pronto. Cola, exatamente. Podes pôr aqui. Um bocadinho. Pronto. E aqui também? Não, não é necessário. Pronto. Então agora segura aí, Joana. Pode-se dar a mão. Eu passo para este lado. Está? Está ótimo. Um bocadinho de cola aqui também, se faz favor. E aqui se calhar vais a parafusar tudo deste lado para cá, pode ser? Não te importa, Joana? Espera, queres o quê? Desculpa. Se o teu parafusas tudo deste lado para cá? Está bem. Está mais velho que deste lado. Como é que está o parafuso? Fez-te o parafuso? Está aqui e está brincado. Joana, Joana, tu gostas de brincar. Mais. Pronto. Ou seja... Ok. Temos uma pergunta. Temos uma pergunta boa. Boa. Então é assim. Para já antes da pergunta, aqui está os nossos pés e a nossa trado de estrutura ao nosso triciclo. Portanto, isto é importante. Esta fitização tem que ter sempre, porque senão o triciclo com dois ou três dias com os miúdos, portanto, vai tudo ao ar. Ok. Diz-me. A Carinha está a perguntar. Posso fazer com qualquer outro material, MDF ou SB ou reciclar madeiras de um móvel já velho? Sim. Se as madeiras recicladas, eu sou sempre apologista da... É o ideal. É o ideal, não é? Tem que ter alguma resistência, não é? O MDF também. Penso que qualquer das madeiras, em termos depois finais da decoração, é que... A madeira mais bonita. Esta madeira de pinho permite-nos depois fazer uma decoração mais... Eu pessoalmente gosto mais. Em termos de reciclagem, acho que sim. Se tiverem madeiras, é sempre muito bom. Eu acho que sim. É ótimo. Pronto. Então, nós estamos com esta parte feita. Temos o assento. Ok. E então, agora, vamos à parte que já temos, então, a base com as rodas. Portanto, estas rodinhas que aqui há vários tipos de rodas, elas deslizam bastante bem. E vamos, então, fazer a nossa colocação. Aí vais precisar da minha ajuda. Aí vou precisar da tua ajuda. Aqui vou precisar mesmo da tua ajuda. Portanto, este é um projeto que convém ser feito por duas pessoas, porque... Ok. Para bem. A cola podes pôr aqui mesmo. Podes meter dentro. Ok. Pronto. Então, vamos virar assim. E dá-me os parafusos. E tu vais apontar. Portanto, eu já tenho aqui as marcações, que mais uma vez digo, elas estão ali naquele quadro. Vão estar disponíveis depois. Vão estar disponíveis. Queres apontar os parafusos primeiro? Quero. Quero. Vão estar disponíveis. É só dois, poderes quatro? Ah... Sim, são quatro. Pronto. Ok. Podes pôr-as a apontar ali? Estes aqui, pois. Aqui, aponta os parafusos primeiro. Pronto já. É para a parte do guiador, exato. As rodas, normalmente, as rodas é a última coisa que se põe, Joana. Elas aqui demoram algum tempo, mas as rodas eu aconselho que seja mesmo a última parte do projeto, porque assim podemos trabalhar sem ele estar a deslizar, está bem? Olha, daí agora aqui com um problema. Então. É como apontaste, e este não tem canino? Não faz mal, tu vais... Não, vou tirar. Eu só quero que tu, ele tem que bater, é nestas medidas, que as marcações estão aqui, está bem? Portanto. Está? Eu vou segurar aqui. Ok, já está? Então, onde é que está o outro parafuso? Está lá. Está lá, Margarida. Está lá, ah, está pronto. Vamos ver. Ai, peraí, peraí. Não está no sítio, peraí. Ok, agora está. Ora bem, a parte de trás. E agora? Ela já está aqui, vamos ver. Ok. E agora vamos ter então a parte mais linda, maravilhosa, da pintura da Joana para o seu Tomé. Que é um pequeno monstro, que está lindíssima e vamos virar. Mas é um monstro bom. É um monstro, sim. Este é um bom monstro. Olha, se calhar aqui também tens que chegar aqui, não? Aqui vou falar então, esta parte é o tal ângulo que nós falamos, que já não está. Vai estender em baixo primeiro? Exatamente. Ela já está, portanto, ela fica ligeiramente inclinada. E o que é que tem este ângulo? O que é que fazes com ângulo? É assim, este projeto pode ser feito com ângulo, eu já fiz uns que sem ângulo, portanto, completamente direitos. Eu considero que fica mais elegante e mais confortável, talvez, para os pequeninos, mas também fica bem, corre bem sem ângulo, é mais fácil, mas o ângulo tem mais trabalho e também tem mais graça. Pronto. Então vamos lá então colocar, se a favor. Pronto. Eu se calhar prendia primeiro estes aqui. Mas tens que baixar aqui um pouquinho. Ah, pois tenho. Eu se calhar prendia aqui primeiro. Pronto. Ok. Joana, está tudo bem? Passa-me os parafusos. Então aí vamos usar parafusos diferentes, não é? Aqui vamos usar, sim, vamos usar dois parafusos, que são os que vão fazer, portanto, a ligação a peça mais forte, vamos um tamanho maior, sim. E depois nos outros são normais. Os outros são normais, está bem? Vai-me passando. Aí vais apontar, mesmo dito que querias apontar aqui, fazer o caminho? Não, vou apontar diretamente. Não vais fazer o caminho? Vou já, não, não faço caminho, faço diretamente. É melhor. Olha, mas aqui ainda abaixaste um bocadinho, não? Já abaixaste? Pronto, já está. Ele está certinho, portanto, está para perceber esta parte aqui do ângulo tem que bater aqui, esta também, portanto, esta é a parte dos ângulos. Joana, ajuda então aí. Segura só para ele não deslizar. Olha, espera aí, não sei se está no sítio. Acho que sim. Assim está. Espera aí, espera aí, não está. Espera! Queres que eu tire? Estás a colocar na trave, certo? É, na de baixo. Ok. Nós podemos apontar só, sem fechar completamente. Mas calhar é importante explicar ao cliente a questão do caminho, não é? Podemos falar. Não, porque os parafusos, a partir do momento que tu já tem... É assim, o caminho é importante quando são madeiras muito... São madeiras mais fortes. Estas são madeiras muito macias, portanto, o próprio parafuso acaba por fazer o caminho. Ok. Pronto, são mais dois, que eu vou colocar então na parte de cima. Ah, olha, para aí que está aqui um bocadinho. Pronto. Tenho aqui mais uma questão. Então, diz-me. Da Carla Gomes. Gostaria de saber se antes de se aparafusar as peças de madeira, convém colocar um pouco de cola. Ora bem, é sempre importante a cola. Eu, pelo menos nos meus projetos que são aparafusados, uso sempre a cola. Porque é exatamente por isso. Porque a cola acaba por ser um componente à madeira. Portanto, é a cola de madeira, a cola branca. Não reforço também. E reforça muito a segurança do triciclo. Enquanto que fica só com os parafusos, há mais tendência. A cola fecha completamente a madeira, portanto. Ok. Ora bem, então, vou fechar isto. Mais uma pergunta. Ok, faz favor. A frente foi decorada pela Margarida? Ah, ah, ah. Como, como? Se a frente foi decorada pela Margarida. Esta foi a Margarida que fez. Esta foi a Joana. Esta foi a Joana, fui eu. Qual é a mais gira, qual é? São as duas. Uma é para menina e outra é para menino. Portanto, são as duas completamente diferentes. E é assim. A decoração depois também é um bocadinho ao gosto. Desvia só aí um bocadinho o carrinho. É? Pode ser? Ok. Pode ser? A decoração depois também passa um bocadinho ao gosto de cada um, não é? Porque é assim, hoje temos vários tipos de acabamentos. Podemos, podem fazer tudo de uma cor, podem pôr os pequenos a pintar. Joana, ficava giríssimo. Já. Pode pintar com a dose e com os a fazer desenhos e a mudar. E então sim, aqui temos já uma grande parte do nosso triciclo montado. É claro que depois isto requer um bocadinho também estas partes. Podemos dar uma massazinha, uma... Portanto, podemos fazer uns acabamentos mais cuidados. Aqui vamos ter que tapar e tu vais ter que retocar a pintura porque fica mal depois... Ou para massa. Assim os parafusos a verem-se. Portanto, eles já ficarem rebatidos já é ótimo. Mas depois convém tapar para disfarçar completamente. Ok. E então, agora o que é que nos falta? Só o nosso guiadorzinho. Já prendeste em baixo? Já não. Não prendi em baixo não. E vou precisar de ti. Eu se calhar já não preciso agora, Joana. Já não preciso, Joana. Não? Ok. Posso? Uhum. Pronto. Esta parte é como eu disse há um bocado. Eu, em oficina, seria mesmo a minha última parte a ser montada, é as rodas. Ok. É mais fácil tu... Mas é prático depois que já teres o... É prático, sim. É porque já tens tudo pronto, pões em cima e calmamente metes as rodas. Porque às vezes para estar a parafusar... Atenção, porque há rodas, tem que ser dessas com chapa, que há umas que são de pino ou de... Não, tem que ser com chapa. São mais, tem mais durabilidade também. Dá para andar na rua. Obviamente que estamos a falar de um triciclo com rodas. Mas os cuidados, os pais, todos sabemos como é que nós temos que tomar conta dos pequenos em cima de rodas, não é? Ok. Então temos a parte, então, do nosso guiadorzinho, que eu já cortei há bocado. Fiz também aqui, rebati. Vais-me dar dois parafusos? Vou dar se eu quiser. Vais, vais. Tenho aqui mais uma pergunta. Pronto, então diz. Deves pintar cada peça antes da montagem ou faz-te a pintura no fim? É assim, é uma questão de saber que tipo de pintura é que nós vamos fazer. Se nós formos fazer uma pintura toda lisa, eu se calhar poderia pintar eventualmente peça a peça, que é mais fácil, pronto. Eu, para mim, é indiferente, posso pintar assim já pronto, posso fazer um acabamento com ele pronto, mas se as pessoas quiserem, podem pintar. A única questão está realmente depois, quando nós pomos os parafusos, sobretudo aqui nesta parte da frente, vamos ter sempre que pôr a massa em cima da pintura, ou seja, vamos ter que retocar sempre. Portanto, o ideal é acabar a peça, pôr a massa e depois partir para a pintura. Com calma, com fita, Joana, dá para fazer por fases a pintura. Se calhar, bom, quer dizer, não sei se seria, por exemplo, pintar-se a parte de baixo, porque não é muito prático depois, quando está montado. Como não se vê, não tapar os parafusos aqui de uma maneira... Sim, podes fazer a pintura... Só porque é mais... Sim, não é tão suja, pronto. Eu, para mim, é como eu te digo, é indiferente. Mas se a pessoa sentir que não quer estar aqui às voltas com o tricípio, pinta antes e monta depois. Deves dar na peça toda? Por exemplo, aí embaixo também convém proteger. Eu convém sempre proteger a madeira. A madeira, há vários tipos de acabamentos, como nós já vamos ver depois no fim. A madeira deve sempre levar o acabamento final, ou seja, neste caso eu aconselho que seja um verniz aquoso para fechar a pintura. Mas também... Mas na peça toda. Se der umas velaturas, já tem o acabamento feito, portanto não é necessário, é só dar a velatura, também podem fazer com outros acabamentos. Mas sim, o acabamento dá sempre um trabalho final e mais cuidado. E mais proteção a isto, não é? Mais cuidado, sim, e mais proteção. Então vamos... Vou colocar... Vais-me ajudar, se achou, Joana? Espera, deixe-me só fazer-te uma pergunta. Diz. Como se faria para se esconder os parafusos? Nós já vamos mostrar, não é? Eu já... Como? Marcelo, já vamos mostrar. Como é que se faz para tapar os parafusos? Ah, isso eu já vou mostrar. É com uma massa, temos aqui várias massas adequadas, dependendo também da parte decorativa final que nós vamos fazer. Mas sim, há massas que escondem completamente e, aliás, se vocês repararem, é que ele não dá para perceber onde é que estão os... Os parafusos. Ali, ali em cima nós assumimos o... Joana, não, deixa eu estar. Consegues? Pronto, aí está. Ok. Aqui já podemos ganhar velocidade, já temos fonte de agarrada. Já podemos ganhar velocidade mais ou menos, não é? Já temos rodas, portanto... Nesta fase, o trabalho, já está o seu filhote aos saltos, porque já querem ir para cima dele, não é? Mas tenham calma, porque ainda há muito trabalho aqui para nós terminarmos, Joana. Queres mostrar, então, como é isso? As massas, exatamente. As massas são importantes porque realmente fazem um acabamento e temos várias qualidades de massa aqui no Leroy Merlin, esta é a questão da cor, exatamente, era isto que eu ia falar. Neste caso temos aqui duas, uma que faz o acabamento ao tom natural das madeiras, se nós quisermos, imagina, dar uma velatura e não queremos pintar com cor, não vamos dar uma massa branca porque depois vai ficar mal o trabalho. branco, temos vários tons de massa e temos o branco. O branco, para pintar, seja preto, seja o que for, portanto fica disfarçado. Eu ali usei branco, aqui ainda não vou usar nada porque não sei o que é que... Vais usar o pinho porque eu vou deixar como revatura. Ah, pronto, então aqui a Joana é que vai mandar, o Tomé é que vai ter este lindo triciclo. Então vais usar uma espátula. Pronto, então cá temos a massa e uma espátula, só precisamos disso e depois de uma lixazinha no fim para lixar e terminar. Então eu vou dar aqui num sítio para cerveja. Aí não. Vou dar aqui. Olha aqui de lado também. É onde? Nos pés. Aqui, exatamente, pronto. Eu tenho aqui este buraco onde eu coloquei uma... Então vou dar, é assim, não é preciso grande massa. Olha, estou-me a perguntar se antes da pintura há alguma preparação que se faça à madeira. É sim, depende das madeiras. Esta madeira é uma madeira que já está aplanada. Ela já está ligeiramente lisinha, mas contudo é sempre necessário dar uma lixa e fazer sempre um acabamento a qualquer madeira. Imagina, se for uma pintura, dar um primário, se for um vernizamento, pode-se dar logo o verniz ou pode-se dar um verniz? Podemos dar o primário, podemos dar a tinta e já temos tintas aquosas também com os acabamentos, portanto, em que só damos a tinta e já tem o acabamento. Ou podemos dar um verniz aquoso. Eu aconselho sempre tintas aquosas porque estamos a trabalhar com crianças. E pronto, esta então realmente é, como vê, quem fez a pergunta, está tapado, portanto, deixa secar, passar uma lixazinha e está pronta, portanto, para a pintura. Olha, o David está-me a perguntar se há medidas para fazer um para adultos. É, é assim. É assim. Eu acho que... Com umas rodas um bocadinho maiores. Eu estou a pensar fazer um para mim também. É peculiar, talvez, aquelas medidas e tentar perceber se não vão cair, mas... Não, eu acho que vamos fazer um só para ti, David. Vamos fazer um workshop com um triciculador. Mas, qualquer das maneiras, sim. Isto é mais para crianças até aos 4 anos. Ok. Acho que faz mais sentido. Mas isto para descer a rua, assim, a alta velocidade, é claro. Sim, atenção, porque a descer, isto desliza mesmo, perguntou gente. E então, nunca tirar o olhinho em cima do menino, não é? Mas isso os pais sabem perfeitamente como é que é lá em casa. Olha, temos aqui uma sugestão da Idalina que devemos pensar no futuro, que é uma sugestão da avó cada casa, um guiador que não seja fixo e que dê para mudar a direção. Pronto, exatamente. Mas isso já é um projeto muito mais arrojado, não é? Porque aí já requer uma estrutura, já temos que fazer aqui a parte... Exatamente, temos que ter aqui as rodas. Ligadas ao guiador, isto tem que ser um guiador. Mas podemos pensar nisso. Isso para adultos já me fazia mais sentido. Sim, já é mais interessante. Eu acho que pós pequenos, isto chega porque eles estão aqui sossegadinhos e não têm muita aventura, não é? Convém terem alguma aventura, mas não muita. Não demasiado. Mas pronto. Vamos falar daqui, a massa, se quisermos, podemos usar também para trapar estas, se quisermos ser mais profissionalistas. Pronto, é assim. Depois os acabamentos, era como eu estava a dizer, os acabamentos é realmente a parte que nós podemos levar algum tempo, porque quanto mais, quanto melhor ficar a peça, mais brilha depois na parte final, não é? Não acabar logo e ter a pressa de fazer as coisas. Queres falar, já falaste dos acabamentos, não é? Pronto, eu já falei... Mas só para eles verem, portanto, a pintura aquosa, que tu tinhas falado. Esta pintura, por exemplo, que eu fiz aqui, eu dei um branco, uma tinta aquosa e depois dei-lhe com a lixa, fiz-lhe um ligeiro DKP, como se vê, parece que está mal pintado, mas é de propósito, portanto, é uma técnica do DKP, digamos, e depois fiz esta pequena decoração para menina, depois depende se for para rapaz, acaba por eles gostarem de um tema e os pais depois fazem-se. Podem fazer com o tema que eles gostam. Podem fazer com fitas, com riscas, portanto, isto depois é a parte criativa. Eu acho que vai, depois cada um lá em casa é que vai dar aí a sua imaginação. O verniz, de qualquer forma, o verniz sempre, quer dizer, não se perde nada em dar sempre um verniz por cima da... O verniz é sempre bom, até porque apanha sol, apanha chuva, portanto, o verniz é um protetor da madara. Isto também é uma questão, portanto, apanha sol e chuva, mas não é para ficar... Não é para ficar na rua, mas pode apanhar sol e chuva, não se estraga. Sim, mas convém proteger quando... Não pode estar, exatamente, há chuva, assim como se fosse um carro qualquer, não. Isto também, supostamente, é para estar dentro do quarto das crianças ou dentro da casa, não é para estar na rua. Na rua é para quando o pai e a mãe, ou o avô e a avó levam os pequenos a passear ao parque, sim. Mais questões sobre este projeto? Não há mais questões. Ah, eu queria voltar a lembrar que as medidas e o esquema do projeto vão estar disponíveis no nosso site. Para quem não conhece a bandeira dos workshops, realmente não é fácil de chegar lá, mas na parte de cima tem um item que diz ideias e projetos e nesse itemzinho tem qualquer coisa com os nossos profissionais. Aprenda com os nossos profissionais, se não me engano. Sim. E tem os workshops da casa, é só selecionarem este, que é Faço o meu Triciclo em Família e depois vão ter lá a lista, porque realmente tem uma série de materiais e ferramentas que têm que ter ou podem improvisar, como tinhas dito há pouco. Sim, sim. Se não tiverem um tico-tico podem usar um serrote. Mas tem essas alternativas todas no... Essas alternativas todas no site. E depois é também a matéria-prima, não é? Saberem quais são as dimensões dos painéis, etc. Sim, mas isso vai estar tudo ali. E claro, o esquema com... Este esquema facilita imenso a vossa construção em casa, portanto, ou seja, já está completamente... É só virem comprar aqui as madeiras, o material todo que é necessário. Mais uma vez volto a falar no Tico-Tico, que é uma ferramenta que para mim faz muito jeito nos meus projetos, na minha oficina. O serrote também faz a mesma coisa, só que quando começarem a perceber... Cortar aquelas partes maiores com o serrote é... Não, é que nós, neste projeto, por acaso, não houve redondos, mas, por exemplo, o Tico-Tico faz cortes redondos e permite-nos fazer uns projetos mais arrojados. Portanto, neste caso, por acaso, não precisei. Precisei só fazer o corte, também é mais fácil, porque é mais rápido. Mas, contudo, é sempre bom ter um Tico-Tico na sua casa. Portanto, e é um... Não é muito... Não é caro, não é muito caro. Mas pronto. Mas o serrote faz sempre madeira. Estão aqui a dizer... Dias. A questão dos parafusos, nós já respondemos, mas... Os parafusos... Sim, Marcelo, já respondemos à sua questão. Se tiver mais alguma dúvida, pode falar connosco. Em relação aos parafusos, tapar os parafusos, já falámos sobre isso. Há vários tamanhos de parafusos, mas qualquer um deles, portanto, eles são rebatidos. Sim, são sempre rebatidos. São sempre rebatidos, portanto, com aquela nossa brocazinha escaridora, que é esta. Portanto, esta broca dá muito jeito, porque ao mesmo tempo, neste caso, destas ripas não são muito espessas, ou seja, quando nós fazemos a furação, estamos logo a fazer os dois trabalhos num. Este aqui, como era com uma profundidade maior, portanto, tive que usar, então, a broca, que já falámos aí. Ok. Aliás, aí dá para ver que os parafusos não se veem, estão tapados. Os parafusos não se veem, nem tem que se ver, não é? Porque senão depois ficava feio, pronto. E a questão é que ainda não tapei, por exemplo, mas ainda vou ter que fazer este trabalho. Normalmente, aqui na pintura, é que convém mesmo fazer antes, porque não vais estragar a pintura, que é o caso da tua, vais ter que retocar. Esta pergunta é para mim. Ah, boa. Se pode mandar cortar a madeira na rua. Não há. É assim, Catarina. Por norma, nós fazemos corte de madeira, temos um serviço de corte, mas que está encerrado devido à situação que estamos a atravessar, portanto, neste momento não fazemos cortes. Mas estas madeiras, elas vêm em tamanhos já quase prontos, não é? Portanto, isto é cortar uma coisinha. Neste projeto, Joana, era isso que eu estava a dizer, neste projeto foi super ótimo os vários diferentes tamanhos que têm aqui. Sim, a vantagem é essa. que permitiu-me fazer os três tamanhos que eu preciso, elas estão exatamente no corte. Sim, nós vendemos uma série de painéis que varia 10 cm entre alturas ou larguras, portanto, há painéis para tudo para se adequarem aos vossos projetos, é fácil comprar madeira já pronta. Se precisar ainda cortar, se precisar ainda aproveitar uma placa de 2,40, aí já terão que cortar no servicorte, mas não para já, estamos à espera de ordens para conseguirmos abrir. Sim, e este projeto também tem graça, é nós fazermos em casa, tirámos as medidas, portanto, fazermos as marcações, digamos que o projeto da família e faz sentido, seja o corte feito em casa, pronto. E aí, lá está, vem o tico-tico e a serra de madeira. Ok, eu ia só dizer que eu tenho que estar em todo lado. Em relação ao esquema ainda e às marcações, nós estávamos a dizer que vocês têm a papinha toda feita, atenção que quando fazemos a marcação das furações, façam sempre a partir do centro, porque estas madeiras não são 100% certinhas, nenhuma madeira é, portanto, se começarem a contar de uma ponta, o mais certo é a furação não ficar bem centrada, portanto, quando fazem essa marcação, se virem no esquema, ela é sempre feita a partir do centro. Exato, sim. Ou seja, tem que se achar sempre o centro, claro. Portanto, cortarem as madeiras, podem fazer a marcação logo na altura, mas se quiserem depois estarem cortadas, rever a marcação para ver se bate tudo certo, pode não estar... Pois, esta parte é importante, exatamente por isso, isto vai facilitar muito a vossa construção lá em casa, até porque já temos as medidas todas certinhas, é só uma questão de fazerem com muita calma, com uma régua... Ora, se tiverem alguma dúvida também... Se tiverem alguma dúvida também nós estaremos cá para ajudar. Mas é fácil, Joana, não é difícil, é um projeto que eu considero bastante fácil para ser feito em casa, mesmo que não se tenha grande experiência em termos madeiras. Eu acho que é tão espetacular, Margarita. Fica, eu acho que qualquer criança vai aturar, até eu. Olha, sabes que temos tido muitos elogios, pelo que eu percebi, muito obrigada pelos vossos elogios e pela vossa participação. Ai, obrigada. Eu tenho a certeza que quem não fez perguntas é porque estava muito atento e acho muito bem. Acho. Já passámos o nosso tempo, infelizmente. É, então, muito obrigada. Portanto, acho que me resta agradecer. Eu espero também ter conseguido dar aqui uma motivação lá em casa. Acho que sim. E quero ver aí bastantes triciclos diminuindo aí na rua com este modelo. Então que façam os vossos triciclos e que mandem as vossas fotografias. Exatamente. Ou publicam no Facebook, partilhem connosco. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Não se esqueçam, no próximo sábado vamos ter um workshop muito zen, vamos ter um workshop de Feng Shui com a Wanda Boa Vida. Sejam cá às três, conto com vocês, ok? Beijinhos. Obrigada, beijinhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, beijinhos. 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 Legenda Adriana Zanotto